Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal para você que ainda não me conhece, eu sou a Juliana da BJ Balões designer de balões desde 2015 e hoje eu vim compartilhar com vocês a gente vai montar juntos um lindo arranjo de balões personalizado para o dia dos namorados, então se você quer aprender, fica ligadinha aqui no canal e ó, você que está chegando agora, não deixa de se inscrever, clicar em gostei para você ficar por dentro de todas as novidades, tudo bem? Bom, então vamos começar, colocar a mão na massa e partir logo para a produção porque a gente não tem tempo para perder, não é mesmo? Vamos lá, esse arranjo é um arranjo de mesa, mas você pode usar ele também em cima da cama como é uma ocasião no dia dos namorados, na mesa de jantar, na bancada da sua cozinha ele vai ficar legal para você colocar em várias decorações até mesmo se você tem um comércio, você pode usar essa ideia para decorar a sua loja, o seu comércio e alterar a personalização, então eu vou começar aqui nós temos, nós vamos usar os balões para fazer a base, tá bom? eu vou usar balão vermelho tamanho 5 e balão metálico vermelho também tamanho 5 em outros vídeos eu até já tenho mostrando aí no canal como é que faz essa base mas hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do zero mesmo, então vamos começar gente, eu vou fazer a base com a bombinha manual, essa bombinha aqui da Qualatex ela é muito boa, você pode fazer com outras bombinhas sem ser profissional mas eu gosto de trabalhar com essa porque você acaba fazendo menos esforço repetitivo, tá bom? então vamos lá vou encher o balão a 5 coligadas mesmo e aí para fazer essa base eu vou precisar de 4 bolinhas a 5 polegadas como é que eu sei, né? nessa aqui eu dou 3 bombadas e ela já fica a 5 mas se fosse uma bombinha normal você teria que inflar 5 vezes para poder chegar na polegada 5, tá bom? porque aí essa daqui já conta o movimento de ida e o movimento de volta bom, já enchi as bolinhas a 5 polegadas 4 bolinhas e agora eu vou encher a bolinha também essa bolinha é 5, mas eu vou encher ela menor do que 5 polegadas tá mais ou menos umas 3 polegadas, tá bom? porque essa aqui vai ser a parte de cima do meu acabamento da minha base então ela vai ficar menorzinha para poder dar um acabamento mais bonito prontinho e agora o que eu vou fazer eu vou juntar, tá? de 2 em 2 2 menores por 2 menores e depois as maiores que aí a gente faz isso para formar o cluster que é essa junção aqui dos 4 balões, tá? esse é o menor e esse é o menor mesma coisa, tá vendo? gente, esses balões que eu estou usando eles são da marcação rock, tá bom? olha já está feito o cluster maior e o cluster menor e agora qual é o próximo passo? a gente vai montar a base então para fazer isso eu vou amarrar o menor e o maiorzinho eu vou usar cadastro encerado gente, esse cadastro encerado ele é maravilhoso porque ele não corta o balão diferente do nylon, diferente do fitilho eu usava muito fitilho, muito nylon mas cortava o balão, o balão acabava furando o cadastro encerado não, ele é tipo um tecido então ele não corta o balão fica essa dica aí para vocês, tudo bem? então eu vou colocar a primeira parte de baixo e depois eu vou colocar as bolinhas maiores a princípio que vai ficar por cima e aí que eu vou vir agora fazer a marcação e o menor do cadastro encerado é que ele aperta bem o balão, sabe? então ele não fica correndo solto o nylon às vezes escorrega, né? e o fitilho se você apertar muito ele raja o balão então aqui, sem esforço nenhum também ele já segurou os balões e aí a parte que estava menorzinha por baixo já ficou por cima agora, ó eu vou dar um nozinho apenas e já está pronto e agora esse excesso aqui eu vou pegar e vou cortar o gredidor está aqui prontinho gente, agora a gente vai para a segunda parte desse arranjo porque a base já está pronta como vocês estão vendo aqui olha que lindinho que já ficou bem fofinha, está vendo? então agora a gente vai para a segunda parte que vai ser montar os balões metalizados para fazer esse arranjo aqui eu vou fazer com o balão metalizado ele vai ser inflado o gás velho o que isso significa? que o balão vai ficar flutuando lembrando para vocês que o único produto que é específico para que o balão fique flutuando é o gás hélio que é um gás industrial um gás raro um gás nobre então não é em todo lugar que você vai encontrar gás hélio aí na sua cidade procure fornecedores de confiança porque o gás hélio se não for puro se não for verdadeiro ele pode se tornar inflamado e ia causar um acidente na sua comemoração então procure se certificar se o lugar que você compra gás hélio é o gás hélio puro tá bom gente? qualquer outra misturinha um jeitinho aqui ou ali não existe só o gás hélio é o gás que pode fazer o balão flutuar e para você que tem dúvidas sobre gás hélio como utilizar gás hélio qual o rendimento de gás hélio quantos balões você encher quanto tempo vai durar eu tenho um ebook que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você que é profissional de balões mas até mesmo pode ter parado de trabalhar com gás hélio por causa que são muitas dúvidas é um produto caro então se você não tem todas as informações que você precisa sobre gás hélio clica na descrição desse vídeo porque vai ter um link aí desse ebook que vai te dar todas as informações e instruções que você precisa para trabalhar com gás hélio da forma correta saber precificar o seu cliente eu te garanto que você não vai se arrepender e continuando volta para o vídeo volta para o rosto de balões eu vou agora encher os balões com vocês esses balões aqui que eu vou encher com gás hélio eles são balões de 18 polegadas 45 centímetros que é o tamanho ideal para ser inflada gás hélio então fica ligadinho aí que a gente vai encher juntinho agora bom pessoal que já está o cilindro de gás hélio e agora a gente vai começar a encher os balões para que ele fique flutuando olha agora aqui eu vou pegar o batom de coração de 18 polegadas vou usar esse potonete aqui como uma guia porque o balão ele tem o bico bem fechadinho então eu coloco o cotonete aqui para que não rompa o lacre dele e encaixa aqui no bico do cilindro lembrando que gás hélio também não é explosivo nada disso podem usar pelo pelo menos bom e o bom do balão metalizado é que quando ele encher ele mesmo já fecha sozinho você não precisa dar nó nada disso tá bom e agora eu vou pegar aqui um fitilho um pedacinho de fitilho agora eu vou usar o fitilho para amarrar o balão tá esse arranjo ele vão ser três balões dois balões de coração vermelho e um coração branco que eu vou personalizar aqui juntinho com vocês uma personalização muito legal inclusive do floc tá super em alta não é mesmo esse bonequinho ganhou o coração dos brasileiros acho que até do mundo já né gente gente já enchei aqui o outro balão o balão metalizado você não precisa encher ele até acabar todas essas dobrinhas que ele tem não é só o meio tá durinho já é a quantidade certa de gás hélio que tem que entrar dentro do balão tudo bem e aí que eu vou amarrar o fitilho e agora esse balão aqui ele vai ser o personalizado para poder dar um destaque né no nosso arranjo e aí o que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês a personalização que eu fiz olha que gracinha um floc escrito eu te amo e em volta tem esses coraçãozinhos aqui aqui para eu personalizar o adesivo já está pronto mas vou precisar usar uma máscara de transferência para poder usar para transferir daqui para o balão tudo bem então eu vou personalizar primeiro o bonequinho eu gosto de fazer sempre por etapas para que não fique torpe para que não fique invulgado cadê meu balão de coração branco já está aqui como é que eu faço para personalizar aqui eu tenho essa mesa então eu vou deitar o balão aqui de frente para mim assim tá vendo? mais ou menos vou apoiar aqui na minha perna vou colocar aqui centralizei e agora eu já passo essa espátula tá bom gente? é bem simples e agora eu venho tirando a máscara e vou dando aquela apertadinha caso não tenha colado no balão todo olha a primeira etapa já foi que é o bonequinho agora eu vou fazer a parte da escrita que é doente mesmo esquema tá? faço a espátula para transferir para a máscara olha já transferi está aqui e agora eu vou colocar no balão gente essa arte ficou a coisa mais lindinha eu adorei esse modelinho a gente já tem o catálogo pronto dia dos namorados mas eu achei esse tão fofo que eu tive que fazer também e colocar mais um modelo novo no nosso catálogo e para você que é do Rio de Janeiro e está me assistindo e precisa de balões personalizados segue o nosso Instagram da nossa loja é PJ Balões tá bom? eu vou deixar o link dela também aqui no vídeo ó o arroba no caso aqui são os corações que vão dar o detalhe desse balão olha como é que está ficando fofo já são dois corações de cada lado eu cortei a mais caso tivesse perda para eu já ter reserva e esse daqui nem preciso de colocar na pastura de transferência para dar para eu cortar e usar já direto aqui ó assim gente olha que fofura aqui ficou muito fofinho né? olha pronto e agora a gente vai montar o nosso arranjo aqui eu vou usar esse pezinho são duas bolinhas com água dentro da outra tá bom? e ele vai ele que vai amarrar os balões então aqui eu vou botar sobreposto tá? vou botar o vermelho vou botar o branco que está personalizado mais em cima tá vendo? ó e os vermelhos embaixo fazendo um acabamento em alturas diferentes tá? e aí como eu vou fazer um arranjo de mesa não vou botar tão alto o fitilho mas se eu fosse fazer um arranjo de chão eu poderia deixar o fitilho mais comprido colocar a base no chão e os balões na nossa altura assim na nossa cabeça tá bom gente? então aqui ó vou amarrar aqui viu? e aí o que eu vou fazer? eu vou pegar e vou encaixar aqui na nossa base que a gente fez juntos prontinho nossa anão está finalizada não sei se na câmera vai dar pra ver inteiro mas eu vou abaixar aqui pra vocês verem tudo bom finalizamos né mais essa etapa esse arranjo lindo de balões pro gás hélio eu espero que vocês tenham gostado se você assistiu esse vídeo até o final deixa aí nos comentários eu gostei e é isso gente espero que vocês tenham gostado se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva acompanha nosso trabalho acompanha também nosso instagram da nossa loja que é o BJ Balões um beijo tchau tchau até o próximo vídeo